E aí, cocada! Nós estamos na nossa segunda aula de modos gregos, as aulas que ensinam você a trabalhar a sonoridade das escalas e não somente os dedos, não somente as digitações, se o teu problema é montar solos, se o teu problema é já ter decorado as escalas, mas não saber como utilizá-las, cola nessas três aulas, cocada, porque são dicas rápidas, objetivas, curtinhas e que você vai ver que são tira e queda, funciona na hora. Presta atenção aqui, cocada, na minha mão esquerda. Na aula anterior, eu tinha falado sobre o famoso modo jônico, tá? O modo jônico é isso aqui, ó. E existe uma definição teórica que pouca gente entende. Olha aqui no próximo vídeo, vai aparecer o famoso modo eólio. E aparece aí, ó, B3, B6 e B7, chamadas notas características da escala. Professor, o que quer dizer o B3? Tudo isso aqui está sendo comparado à escala maior. Sempre vai ser comparado à escala maior, ao modo jônico. Então, no modo jônico, eu tinha assim, ó. Um, dois, três. Lá, si, dó sustenido. Como é B3, eu faço Dó. Veja, ó. Lá, si, dó, B3. Ficou uma sonoridade menor. Repetindo. Se fosse o jônico, seria um, dois, três. Maior. Como é menor, eu olho, ó. Um, dois, B3. Ficou um clima, ó. Menor no clima e eu para baixo. Aí, eu tenho quatro, cinco, B6. Ora, o sexto grau seria quem? A nota Fá sustenido. Como é B6, ela vira o quê? Fá. Aí, depois, eu teria Sol sustenido Lá, no modo jônico. Só que, como é B7, eu tenho o quê? Sol natural e Lá. Professor, meio confuso isso. Não é confuso. Você pensa na escala maior e bemoliza o terceiro, bemoliza o sexto e bemoliza o sétimo grau. Na prática, fica assim. Modo jônico, acorde de Lá maior. Escala maior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, se você tiver o modo é óleo, ou se você tiver um acorde tipo Lá menor 7, ou Lá menor, simplesmente, eu puxo o é óleo. Um, dois, três, quatro, cinco, B6, B7, oito. E a grande sacada é o seguinte, focada. Você faz aqui o Lá menor, na testana, e faz o modo é óleo, uma oitava assim, ó. Fica bonito, ó. Veja como casa, como isso fica interessante. Já estou te dando armas poderosas para você começar a montar solos que vão marcar a Pocá. Cocada, eu quero saber o que você achou dessa aula, deixe aí nos comentários. Se gostou, dá o like, dá o curtir, dá o compartilhar. E se você quiser o meu acompanhamento profissional, eu tenho diversos cursos de ritmo e diversos cursos de solo que aparecem aí na tela. Diz para mim se essa informação está te ajudando e se eu devo continuar fazendo as aulas nesse formato aqui de microaulas. É mais uma aulinha de modos gregos que você vai ver na sequência, que vai te ajudar muito. Diquinha curta, rápida, mas você já viu que funciona, não é mesmo? Te vejo na próxima aula, Cocada!